Olá a todos, é com grande alegria que apresentamos o Grupo de Incentivo à Saúde do Idoso para o 2º Congresso Nacional UERN Reconexões para a Educação da Manhã, sob a coordenação da professora Tami Rodrigues da Faculdade de Ciências de Saúde e FACS. Como surgiu? O GISE surgiu de um projeto de intervenção na comunidade pela disciplina de vivência em comunidade 1 no bairro do Alto Manoel em Moçoró, em que foram desenvolvidas atividades com a população idosa, como rodas de conversa e atividades que valorizavam o bem-estar social e a integralidade física e mental. Durante a apresentação do projeto na Assembleia Regional da Nordeste de hoje, a FNC Brasil, foi que foi incentivado a ser um projeto de extensão e não só um produto da cadeira vivência e comunidade. Desse modo, em 2019, o GISE nasce como projeto de extensão. Na nossa primeira edição, as atividades que visavam a qualidade de vida, integralidade física e mental continuaram e foram muito bem recebidas pela população idosa. E o feedback não poderia ser diferente, pela coordenação das UBS que recebiam o nosso projeto. Na nossa segunda edição, entretanto, pela pandemia do Covid-19, as atividades tiveram que ser adaptadas, como reuniões científicas, idosos de Covid-19, violência contra a pessoa idosa com o julho violeta, lives temáticas, uma audiência contra o Alzheimer junto com uma parceria com a Liga de Psiquiatria da UERN, dite diversos temas e lives realizadas, atividades temáticas virtuais também para entretenimento dos idosos, como o Jornal do Bem e o Sarau da Terceira Idade, e para capacitação interna, realizada a Oficina de Aferição de Pressão Arterial para os Cienciunistas. Vale destacar nossa produção científica desde 2019. Foram dois artigos para a revista, seis trabalhos apresentados em eventos, uma publicação no Europe Sting e um trabalho de conclusão de curso. Na nossa terceira edição, em 2021, ocorreu o início em agosto, através do nosso processo seletivo, em que foram três inscritos e novos relacionados. As nossas perspectivas é dar continuidade ao amplo trabalho de assistência psíquico, física e mental dos nossos idosos, além de novas parcerias para o Instituto, como o Instituto Almatino Câmara e casas de apoio ao idoso. Nosso compromisso é continuar o desenvolvimento de atividades que estimulam a qualidade de vida dos nossos idosos, deixando um legado tanto para a nossa formação quanto para a sociedade de Mossoró. Desde já, agradecemos a todos. Legenda Adriana Zanotto